Ush, 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 tá fazendo o que aí, mulher? Não entendi nada agora. Ai, eu tô aqui lembrando de ontem, amor. Ush, de ontem? De ontem. Ush, a gente fez o que ontem, Milena? Não fez nada. Eu fui na academia, a academia tava fechada, e aí o pessoal me levou na casa dele, foi só... Que história é essa, Milena? Vá com o na butaca. Que história é essa, rapaz? Você é louca? Por que, amor? Você vai pra casa do personal, você é maluca, você vai falar comigo. Amor, ele disse que ia me deixar sarada. Que ele tá me deixando mesmo. Não tá, não. Não tá fazendo efeito nenhum. Como é, rapaz? Você só engordou, tá uma bola. Eu tô uma bola? Tá uma bola. Você tá uma bola, Milena? Ninguém tá achando isso, Guilherme. Só você. Por isso que você me perde cada dia mais. Te perco o quê, rapaz? É, amor. É? É verdade. Mas eu perco você, que é a minha vizinha, que é malhada. Como é, rapaz? É, a vizinha é tarada. Eu tô um taradão em mim, pai. Eu não tô entendendo. Você sabe que ela gosta de dinheiro, né? Ela gosta de dinheiro. É, eu já dei três iPhone e 14 Pro Max pra ela. E pra mim você não dá? Eu vou dar um carro pra ela agora. Você, gordinha, não merece nada meu. Então pronto. Já fui, viu? E aí, tchau.